Agora vamos falar de meio ambiente, mas infelizmente a notícia é triste, não é muito boa não. Dados do consórcio de ONGs MapBiomas mostram que em menos de 40 anos, o Brasil queimou mais de 21% do seu território florestal, a área do tamanho do Chile e Colômbia juntos. No total, foram incendiados 185 milhões de hectares entre 1985 e 2022. Por ano, o país queimou 1,9% do seu território, cerca de 16 milhões de hectares. Entre os locais mais queimados estão a Amazônia e o Cerrado. E sobre esses dados, vamos conversar agora com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, Carlos Bocui. Boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo, Carlos. Boa noite, como vai? Bom, Carlos, para a gente começar aqui esse bate-papo, infelizmente, como eu falei, os dados não são os melhores, né? É um dado muito triste, preocupante. Quais são os impactos desses 37 anos aí de destruição do território nacional para o meio ambiente? Olha, se nós considerarmos esse processo como ele vinha antes, que, na verdade, esse registro foi feito a partir do momento que o Brasil tinha dados. Mas, essa devastação vem desde o século XIX. Se nós pegarmos o exemplo, por exemplo, do estado de São Paulo, nós vamos ver que o ciclo do café, desde a metade do século XIX até metade do século XX, devastaram todo o estado. O estado de São Paulo perdeu 90% da vegetação de Mata Atlântica, né? Então, esse dado, ele retrata a história da destruição do Brasil, né? A espoliação dos recursos naturais. E, Carlos, quais são os principais fatores que levam, né, à elevação dessa taxa? A gente pode falar que, por exemplo, fenômenos como El Ninho e Laninha ajudam, contribuem? Os fenômenos relacionados ao aquecimento global, eles propiciam condições para que ocorra mais queimada. Então, esse ano, por exemplo, nós vamos ter um El Ninho a partir do segundo semestre. O planeta vai ficar mais quente, principalmente o Brasil fica mais quente. Então, vai ocorrer queimadas, uma proporção maior de queimadas, não só na Amazônia, mas também no Mato Grosso, né, na região do Pantanal. Então, tem esses fenômenos que não ajudam a proteger o meio ambiente. Por outro lado, a prática das queimadas, né, do uso do fogo pela agricultura é um problema seríssimo, né, que deve ser banido. Quer dizer, a forma como se maneja o solo, e o Brasil tem essa transição, infelizmente, ligada à cultura do fogo, para a agricultura, ela acaba sendo nociva, porque escapa das propriedades que estão sendo queimadas e vai para outros locais, né. E com a intempestividade provocada pelas mudanças climáticas, você tem, às vezes, ventos ainda mais fortes que acabam propagando esses incêndios. E, Carlos, segundo os dados, vimos também que as regiões que apresentam maiores quantidades de queimadas é a Amazônia e o Cerrado. Isso tem a ver, está ligado aí, tem a relação com o agronegócio, por exemplo? Sem dúvida. Hoje, por exemplo, o último dado de março do desmatamento na Amazônia demonstrou que 76% do desmatamento na Amazônia, ele se dá por conta do agronegócio, principalmente relacionado à ampliação da pecuária sobre as áreas de floresta. Então, tanto soja, como na região do Cerrado, na Bahia, no centro-oeste do Brasil, como também a questão do gado, né, da expansão do gado e da agrilagem de terras públicas, são elementos que estão contribuindo para a degradação ambiental no Brasil. Num período onde as florestas são essenciais, né, frente à realidade nossa, que é de emergência climática. E, Carlos, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, o que poderia ser feito, né, para evitar as queimadas, para daqui, por exemplo, 40 anos, o Brasil mais preserve do que queime? Bom, em primeiro lugar, é desmatamento zero, né, nós temos que chegar a um estágio de não desmatar mais, não só do ponto de vista legal, né, daquilo que a lei protege, mas ampliar essa legislação para que não haja desmatamento. E nós entremos num processo de reflorestamento, porque a realidade brasileira hoje é a necessidade de você reflorestar o território nacional em função dessa enorme perda. E outra questão, além da perda da biodiversidade, nós estamos falando agora de restaurar condições naturais para manter segurança alimentar, segurança hídrica, segurança climática, né, quer dizer, é uma nova fase da época civilizatória que exige medidas de restauração, não só de contenção do que sobrou, mas também de restauração do que nós já perdemos. É, preciso começar a agir. Carlos, obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente e até uma próxima. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém.